Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu havia falado para vocês, que eu estaria testando essa pasta de carnaúba e nós iremos testar aqui com você. Vou deixar linkado aí em cima, lá também na descrição, como fazer essa pasta maravilhosa de carnaúba. Ela é muito eficiente. Eu não vou dar o brilho em todo o carro, para não demorar. Vou testar aqui onde tem um queimado, aqui no para-choque. Vou aproximar aqui para vocês verem. Pode ver aqui, vou mostrar aqui o antes e o depois. Eu vou passar essa cena de carnaúba, porque ela é muito boa. Vou passar aqui, pode ver que está bastante queimado. Não vai tirar o queimado, porque aqui já rompeu e já acabou o verniz. Mas vai amenizar bem, vai clarear bem aqui. Porque eu já testei em outros locais aqui, melhorou bastante. Então eu vou passar aqui a cera e depois a gente vem dando brilho. Aqui de tão queimado que estava, estava até um pouco áspero. Vou passar aqui, deixar uns 5 minutinhos e depois a gente volta trazendo brilho. Então pessoal, tendo esperado aqui uns minutinhos, é bom fazer esse processo na sombra. Nunca passe algum tipo de cera direto ao sol. A gente vem com um tecido de algodão ou de lã bem sequinho. E a gente vai dar o brilho. Já passei uma vez, agora eu venho com novamente mais uma remessa. Vou passar, aguardar mais um minutinho e vou passar novamente. Então pessoal, olha o quanto já clareou. Isso é porque eu estou fazendo aqui manual. Se você fizer com aquela esponja de lã que você vem com a polideira, polidor e vai passando, fazendo o polimento, fica impecável. Tira o queimado, olha, só de passar aqui, quase não dá para você mais perceber a proporção aqui, aonde estava queimado, amarelado. Espero que vocês tenham gostado e que vocês deixem o gostei. Inscreva o nosso canal, acompanhe e compartilhe aí o vídeo da pasta. E nós aguardamos você nos próximos vídeos aí do nosso canal, ok? Um abraço a todos e compartilhe. Acione o sininho da notificação e não perca nenhum dos nossos vídeos, ok? Um abraço a todos.